E aí, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bom? Dani, já gravamos as atividades pro pessoal, hein? A gente vai colocar todas aqui pra vocês poderem fazer as atividades e gravarem pra poder mandar pra gente. Isso. Brinquei com o Thiago que a gente tá no mês de outubro ainda, né? Hoje a gente tá gravando, é outubro, e eu falei que ia ficar de rosa, mas esse vídeo vai chegar em novembro. Vai chegar só em novembro. Mas, valeu, foi do outubro rosa. Certinho, pessoal. Pois não esqueçam de mandar as atividades pra gente, tá? Tá bom? Aproveitem. Tchau, tchau. Pessoal, a gente vai fazer uma atividade agora que chama garçom. Eu peguei uma capa de disco de vinil, ainda vou utilizar ela. Pode ser uma bandeja de garçom se você tiver na sua casa, uma tampa de tapuar redonda, outra mesma quadrada, porém maior, pedaço de papelão. O objetivo da nossa atividade é o seguinte. Eu tenho a linha do piso, onde atravessa a área da casa. O que eu vou fazer? Eu tenho que andar em cima dela, não posso sair, tenho que atravessar a área, coletar o copo que tá no chão, colocar em cima da minha bandeja do garçom e devolver pro chão desse lado da área. Tudo bem? Vamos lá. O pé sempre na frente do outro, sem deixar cair a bandeja e nem deixar quando o copo também estiver em cima da bandeja. Coletei. Agora o meu maior objeto aqui em cima é o copo e eu tenho que tomar muito cuidado com ele, pra não derrubar na hora de voltar. Usar um copo de plástico. Ó, o copo balançando. Eu deixo o copo. E agora ele vai voltar de costas, sem o copo. Por quê? Porque agora... O copo é na linha da bandeja. Isso, porque agora ele vai voltar de costas e vai pegar o copo e vai andar com o copo de costas agora. Ele tem o copo. Posicionei ele. Isso. Agora ele vai trocar de mão. Ele vai fazer com a mão... Esquerda. Vai com o copo, Tiago. Pode ir. Vai com o copo. Isso. Sempre trabalhando mão direita, mão esquerda. Volta de costas, Tiago, com essa mesma mão. Pra poder devolver o copo agora, ó. Isso. Então, gente, sempre que for fazer atividade que usa uma mão, não esquecer de usar outra também. Ok? Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, de chinelo. Tá diferente, hein, Dani? O que aconteceu? Ó, a gente vai fazer uma atividade agora que a gente vai utilizar um chinelinho em cada mão. Tudo bem? E aí, vamos adicionar. Um ping-pongue. A Dani já tá com uma bolinha. Essa bolinha, ela quica bastante. Então, ela vai jogar e ela tem que bater pra mim e eu tenho que devolver pra ela. A gente vai brincar como se fosse o ping-pongue, sem deixar a bolinha cair no chão. Vocês podem fazer a variação que quiser, de deixar pingar uma vez, deixar pingar duas e rebater um pro próximo. Vamos? Vamos lá? Vamos lá, Dani. Opa! Pode usar as duas mãos. Opa! Um, quase. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como faltou a coisa. Não? Não. Ó. Legal, ainda. Estava treinando? E eu sei treinar, hein? Dá pra fazer com bolinha de ping-pong. Dá pra fazer sozinho. Ó, às vezes uma bola. Boa! Ó. Uma bola. Uma outra, uma só. Uma bola de plástico, daquelas de pôs de gasolina, sabe aquelas bolas maiores? Dá pra fazer também. Dani, outra avaliação que dá pra fazer é ficar batendo na parede, se você estiver sozinho na sua casa. Ah, é? Ó. O chinelo ajuda bem, né, Thiago? Dá bem mais fácil que bater na mão, Dani. Isso. Ó. Olha quantas opções com chinelo, hein, gente? Fechou? Legal? Legal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. E aí? Pessoal, fizeram tudo certinho? Gostaram das atividades? Ah, a gente se diverte sempre, né? A gente aqui, a gente toda vez a gente faz e se diverte, viu? Então, espero que vocês tenham conseguido gravar, conversem com a gente, mandem mensagem, mandem o e-mail, tudo fica aqui no final do vídeo depois, papai e a mamãe tem o número nosso pra poder enviar as atividades. Não esqueçam pra gente poder avaliar vocês. E é muito legal quando a gente recebe os vídeos de vocês fazendo, vocês imaginam o quanto é gostoso ver. Certinho, pessoal. Tá bom? Então, até mais e se cuidem. Tchau, tchau.